Torcedores do Flamengo fazem campanha pela chegada de Di Maria. Alguns torcedores do Flamengo vivem a expectativa do clube fazer uma contratação bombástica para disputar o Mundial de Clubes. Nos últimos dias, o nome do argentino Di Maria surgiu entre os torcedores, contudo, não há informação sobre qualquer tipo de negociação. Nesta quarta-feira, 25, a torcida subiu a hashtag Di Mariano Flamengo no Twitter. Em pouquíssimo tempo a hashtag entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter brasileiro. Entretanto, muitos torcedores sabem que a vinda de Di Maria é improvável. O jogador argentino venceu a Copa do Mundo de 2022 e ainda é um nome forte no mercado de transferências europeu. Mancuso pede para Di Maria jogar no Flamengo. Nos últimos dias, surgiram rumores de que Di Maria poderia se transferir para o Rosário Central, clube que o revelou para o futebol. Sendo assim, o tema foi abordado pelo ex-Flamengo e amigo do jogador, Alejandro Mancuso. De acordo com o ex-jogador, o mesmo fez um pedido especial para o amigo, jogue no Mengão. Já pensou Gabigol, Pedro e Di Maria na frente? Meu Deus do céu, um falei com o Di Maria 20 dias atrás. Falei para ele porque tinha um papo na Argentina que ele iria voltar para o Rosário Central. Falei, antes de voltar para a Argentina, você tem que jogar no Flamengo. O Flamengo tem a cara do Di Maria, disse no programa Tropa Rubro Negro. Falei para mim! Obrigado.